Nossa, puxou a bicicleta fora, velho! Caraca! E aí, galera! Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo! Estamos aqui, olha só, galera! Estamos de novo de bicicleta motorizada. Você já andou nenhuma? Eu sempre quis, mas nunca tive oportunidade. E essas bagaça vende ainda. Tem um tiozinho aqui na cidade. E volta e meia passa com uma aqui por perto. Mano, seguinte! Eu acho que isso aqui deve ser umas 40, umas 50 cilindradas, mano. Como vocês estão vendo aí, realmente é uma bike de motorizada lá. Tanque de gasolina ali. É o monarcão, né? É o monarcão. Com banco de mobilete. Mobilete. E o que a gente vai fazer, galera? Eu fazia esses vídeos... É... Antigamente eu fazia bastante esses vídeos, sabe? É possível um carro puxar um avião. É possível... Cinco carros segurar um jato, o jato mais rápido do mundo. E os vídeos tinham muita visualização. Mas depois eles caíram bastante. Parece que a galera meio que se desinteressou um pouquinho de assistir. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos postar mais um aqui pra ver. Hoje a gente vai colocar a bicicleta motorizada. Dá um ligo, moleque. Se liga. Caraca, moleque. Vamos tentar puxar o maior avião do mundo. Sim, esse aqui é o maior. Existe uma réplica dele no jogo. Mas... Vou fazer o seguinte. Eu instalei o Antonov, que é o maior avião do mundo, né? Ele não é de passageiro. Eu acho que ele é de carga. O do mundo, eu acho que é um Boeing, não sei quanto aí. Airbus, sei lá. É... Que é o mais alto de passageiro. É o maior do mundo. Esse aqui... É o Antonov. É um avião de carga, moleque. Inclusive até pousou aí em Campinas, se eu não me engano. Há um tempo atrás aí. Olha ele lá. Olha o tamanho desse avião. Ele é muito grande. Como eu disse... Existe o Cargobob. Que é uma réplica desse avião russo. Se eu não me engano. Russo ou... Ucraniano. Não sei se ele é ucraniano ou se ele é russo. Comenta aqui embaixo. É... De qual país que ele é. Olha o tamanho desse... Desse bicho, mano. Que é grande demais, mano. Ó. O tamanho dele. Grandaço, né? Bom, pra ver... Vou mostrar pra vocês que tá funcionando. Vou deixar minha... Minha bike aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar o cabo de aço. Uma paradinha aqui... Que tem aqui. Ó lá. Olha isso. Ih, não funciona. Ué. Tá estragado? Pera aí. Ah, tinha... Estragado. É porque estragou. Ó. Você pode ver que ele é... Ele é muito lento pra subir, ó. Ele vai... Ó. Tá vendo? É muito lento pra subir. É muito lento. Então, uma parada... Que dá pra você ver que realmente é pesado no jogo, né? Ó. Aviãozão sinistrão. Ó a parte de dentro dele. É um ventiladorzinho ali. Ele é mó loucão, mano. Eu já fiz vários vídeos do... Do Antonov aqui no canal. Com esse avião aqui. Colocando um monte de coisa dentro. Fiz vários vídeos, né? Enfim, galera. Vamos ver se essa motorkinha consegue puxar ele. E aí, se vocês acharem... Ah, porque foi instalado aí. Não tá dentro do jogo. Deve tá muito levinho. Se acaso ele puxar. A gente pode usar o que tá dentro do jogo. Mas, ó. A jogabilidade dele, mano. É insana, cara. Deixa eu dar uma mortal aqui, ó. A jogabilidade dele é insana. Você sente que a parada é pesada, tá ligado? Dá pra sentir que a parada é pesada. Ó. Muito louco. Enfim, galera. Bora colocar ele na pista aqui. Prender ele no cabo de aço. E... Será que eu consigo pousar? Vamos ver se eu consigo pousar. Ai, o que eu fiz, cara? Que merda que eu fiz? Ai, mano. Já era, velho. Eu vou tentar pousar ele. Olha lá. Vai cair na água. Ó o avião caindo, velho. Vai se espatifar. Vai dar um tibum. Vai dar um tibum. Vai. Nossa, maluco. Bora lá. Muito bem. Vamos prender ele aqui. Eita, peraí. Ih, rapaz. Prendeu aonde? Meu amigo. Será que vai dar certo, velho? Vamos lá. Vamos subir aqui. Sobe. Tá preso. Nossa, moleque. Olha o tamanho dele. Vamos lá. Vamos acelerar. Ih, mexeu, mexeu. Ah, é sério? Aí. Eita. Vai, 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 vai. Puxa. Ih, caraca. Meu amigo. Aí, foi. Foi. Olha a velocidade, mano. Tu até vai pirar. Olha isso. Tá puxando. Volta pra pista, avião. Não, 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 não. Caraca, foi na moral, viu? Aí, vamos ver se... Vamos ver se ele é levinho mesmo. Vai. Vamos ver se ele é levinho mesmo. Nossa, maluco. Eu lembro que... Na época das mitagens, tá ligado? Do... Não tinha época aí que... Mitagem... Tava dando... Ela tava fazendo bastante vídeos, né? De mitagem, né? E... Eu acho que eu tinha puxado um avião com... Nossa, puxou a bicicleta fora, véi. Caraca. Tá vendo aí? Isso é levinho. Ele só arrancou a... Caraca, o bagulho saiu pelo chão, mano. Que loucura foi essa, véi? O avião arrancou a bicicleta pelo chão, pelo asfalto, mano. Maluco, véi. Que loucura. Ele tá... Caraca. Só pra vocês verem aí que o negócio não é leve. A parada não é leve. Caraca. Seguinte, vamos colocar o avião daí... Do... Do jogo. Ó, vou spawnar aqui o avião do jogo, hein? É... Plimes. Peraí que eu tenho que usar essa câmera aqui. Senão não tem como eu ver. Vou spawnar aqui o avião do jogo. Beleza? Vamos lá. Galera, se você joga um GTA V online aí no PC... Joga um GTAzinho no PC. Eu entrei esse dia aí. Nossa, cara. Curti demais, mano. Fazia muito tempo que eu não entrava na sessão pública. Eu tava ocupado. Eu entrei pra... Pra atualizar uma parada no meu GTA que eu jogo online. Não é esse. É outro. Que é o que é... Abre... É hosteado pela Rockstar. Não é pela Steam, né? Não sei se é assim que fala. E... Cara, eu entrei numa sessão pública. E eu fiquei jogando um pouquinho ali, mano. Muito da hora, velho. GTA é muito da hora. Já imaginou se ele fizesse um modo Battle Royale? Já que... É o... A sensação. O nome é... Já pensou? Isso é da hora, hein, mano. Mas eu não sei, não. Vamos ver aí nos seis aí. Talvez a Rockstar, ela implante esse modo. Vamos lá. Prendemos o nosso querido aviãozinho. Ah, eu estou a opinião, mas não tem problema. Eu vou... Reformar aqui. Aí. Agora é a vez do avião... Ó, você vê, ó. Ó. Parado assim, ó. Parece que ele não vai, mano. Mas o esquema é fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu dei ré, você vê que ele foi? Ó. Ih, aí, 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 aí. Aí, parou. Foi. Ele puxa de boa, véi. Olha lá, ó. Ele puxa de boa. Vai cair, vai cair também. Vai até empinado, véi. Vai até empinado. Nossa. Peraí. Ah, ele explodiu, mano. Olha as rodas do avião. Eu queria que ele me puxasse. Como eu perdi aquela... Vamos ver se ele ainda pesa. Vamos tentar tirar ele aqui. Vai. Aí. Cai, caçamba. Humanamente falando, não seria possível, né? Todos nós sabemos. Eita. Peraí. Ó. Ai. Caraca, moleque. Olha isso. Caraca. Olha aí. Que fez no asfalto. Galera. Enfim. É... Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, como eu disse. Eu fazia bastante. Havia o mais rápido do mundo. Essas coisas. Eu acabava instalando. Era bem legal. E... A gente para porque... Para de ter acesso, né? Mas... É isso aí. Falando a respeito do GTA. É... Eu tenho um pacote de R$ 750 mil. E eu tenho praticamente tudo dentro dos jogos. Apartamentos. O Amazing. O Complexo. Todos os carros praticamente. Que eu curto. Os mais caros, né? Que eu uso pra gravar o vídeo. Provavelmente semana que vem. Eu acho que ainda vai sair um trailer essa semana. É... Por isso que o DLC não saiu. Eu acho que aquele trailer lá da baladinha era muito pouco. Provavelmente vai sair um essa semana. Né? Com mais detalhes a respeito da DLC. Porque lá só tinha pouco detalhe. Só... A única coisa era... A... O DLC mesmo, né? E... Se garante aí, mano. Dá uma olhada lá pra ver qual você acha melhor. Que... A parada é bem da hora. Eu tô querendo que passe um avião aqui. Que eu vou fazer uma parada bem louca, mano. Pra gente finalizar o vídeo aqui. E... O... Você pode parcelar um cartão. Pode pagar um boleto. E se você... Joga... No Playstation 3. E Xbox 360. Também tem. É... Pra você aí que joga nessas plataformas. Cadê? Ali é um avião. Ali é um avião. Ali, ó. Ó. Dá um ligo nisso aqui, ó. Ó. Dá um ligo. Dá um ligo nisso aqui. Uou. Está em cima do avião. Pra onde que ele vai, hein? Cara, tá barulhento esse avião, hein, mano. Será que a turba ainda me suga? Olha isso. Vamos lá, NASA lá. Vamos lá, NASA lá. Olha como é que se rouba um avião. Vamos ver se eu sou sugado. Espera aí. Vai. 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 Olha onde eu estou, velho. Caraca, moleque. Eu estou... Estou num avião, mano. Pra onde esse avião está indo, cara? Vamos ver. Ah, no sugadão. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.